Faltam apenas quatro dias para o final de ano e a vigilância sanitária vai estar de olho nos estabelecimentos e nos comes e bebes das festas de fim de ano. O Neto Mota volta ao vivo com a gente agora para falar dessas fiscalizações, Neto. A gente quer saber se elas, inclusive, já começaram. Olha, Bia, já começaram sim, viu? E não só pela vigilância sanitária aqui de Maceió, mas também pela prefeitura da capital que colocou a Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social, né? São órgãos da prefeitura aí, a vigilância e a SEMSC, nessa fiscalização dos ambulantes. E aí o plano de Maceió deve ser cumprido, o plano de posturas da capital, e que pede, inclusive, e é um dos pontos principais de fiscalização dos agentes da SEMSC, a não comercialização de bebidas alcoólicas, por exemplo, em garrafas de vidro, assim também como a não comercialização de comidas em espetos, aqueles espetos de churrasco, né? Não podem contar. São apenas dois pontos que serão fiscalizados por essas equipes que já estão nas ruas, já que em alguns reveillons, por exemplo, privado, as festas já estão acontecendo e seguem até a próxima sexta-feira. Lembrando que para quem pretende levar a família até a orla da capital, os fiscais também vão estar lá junto para dar essas orientações, já que ninguém pode colocar tenda, mas as famílias podem levar cadeiras, também as caixas térmicas com essas bebidas, mas sempre mantendo a cautela. Não só as SEMSCs, mas também a vigilância sanitária, como você acabou de citar, já está de plantão e fiscalizando reveillons privados e estará também nos públicos. Eu estou aqui ao lado do Ayrton Santos, que é o coordenador da vigilância e vai falar para a gente. Ayrton, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade Alerta. Como é que vai funcionar toda essa fiscalização que o senhor estava citando aqui antes da gente entrar no vivo, que já começou, inclusive, num reveillon privado e assim será, né? Até o dia primeiro. Muito boa noite, povo alagoano, Bia Neto, Mota. A vigilância sanitária atenta com os problemas e a gente com a equipe é preparada realmente para fiscalizar a Maceió inteiro. Esses eventos, final de ano agora, estamos fiscalizando parte alta e parte baixa. Inclusive, nós temos um projeto de olho vivo no verão, começamos de julho até o presente momento, com ações educativas e fiscalizando e notificando aquelas pessoas que estão fora, notificando e botando aquelas pessoas que estão fora dos padrões da vigilância sanitária. Ayrton, quais são os pontos que vocês fiscalizam dentro das festas de reveillon, tanto dos privados quanto dos públicos? Aqui, geralmente, tem dois grandes eventos, que é o Celebration e agora o Café da La Musique, se eu não me engano, que já começou, inclusive, hoje, as fiscalizações. Nós temos oito equipes de fiscalização da vigilância sanitária, na parte alta, parte baixa, na orla marítima inteira, fazendo essas fiscalizações de cunha educativa, porém, é sempre orientando todos os enfrentantes desses eventos que realmente tenham um local com higienização, os seus funcionários, o uso de EPIs e, sobretudo, oferecendo um produto de qualidade aos consumidores. Nós temos, assim, a obrigação de fazer esse trabalho com muita responsabilidade e, sobretudo, em Maceió, hoje, a nossa capital é a capital mais procurada em relação ao turismo aqui do Nordeste, portanto, a Prefeitura de Maceió se preocupa muito com a qualidade dos produtos a ser oferecido aos nossos consumidores. Ayrton, e quais os pontos que vocês levam em consideração na hora de ajudar o ambulante que está lá para tentar comercializar nesse fim de ano em Maceió? Nessa semana toda e lá, no dia 31. Claro. Aqui, Neto Mota, o importante, como eu falei bem anteriormente, o importante é a questão da higienização, não é? Esses proprietários, esses enfrentantes de eventos, eles não têm que se preocupar só com ganhar o dinheiro, eles têm que se preocupar com a higienização, como eu bem falei, em relação a ter um RT, que é o responsável técnico também para cada evento, né? Há já visto que cada evento dele tem evento aí com 5, 10 mil pessoas, portanto, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, onde serve alimentos, onde nós trabalhamos com segurança alimentar, isso é muito importante, nós temos vários funcionários, vários fiscais, nutricionistas, médicos veterinários, para fiscalizar com muita responsabilidade e, sobretudo, orientá-los para que possa oferecer, tanto o local com higienização, quanto um produto dentro do prazo de validade aos nossos consumidores. E as denúncias, como podem chegar até a vigilância? As denúncias, nós vamos ficar com oito equipes trabalhando amanhã, tarde e noite, inclusive nós temos uma equipe trabalhando de 22 às 3 da manhã, e para qualquer denúncia só é ligar para o 8752-2000, 8752-2000, esse é o nosso WhatsApp, funciona 24 horas, e você pode gravar vídeo ou mandar mensagem de texto, portanto, a Visão Santária está atenta nesses problemas para ajudar a nossa população, é mostrar que Maceió, além de ser uma cidade linda, é uma cidade mais procurada do Nordeste, o prefeito se preocupa muito com a receptividade de todos os alagoandos, e inclusive os turistas também. Ayrton, muito obrigado pelas informações. Falando em informação, uma outra muito importante, né? A Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social avisa que até a próxima sexta-feira, os ambulantes interessados em fazer esse tipo de comercialização no Réveillon de Maceió, na Orla, podem procurar o órgão das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, Bia. Volto para você.